Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Gabriel Gadelha e neste vídeo vou dar sequência à playlist de atividades práticas de desenvolvimento front-end. Mais agora com atividades de CSS do FreeCodeCamp. Se você ainda está estudando HTML, te indico que comece por este vídeo aqui no card. Se você já estudou HTML e vai começar a estudar CSS agora, te indico que inicie por este outro vídeo aqui. Aos que chegaram até aqui, vamos ao que interessa, partir o FreeCodeCamp. Seguimos com tudo, meus queridos e minhas queridas. Aqui no passo atividade 67, ele nos fala sobre o HR que nós acabamos de adicionar, essa linha aqui. Ele fala que o padrão dele é que a linha seja cinza claro e seja uma linha fina. Por isso o FreeCodeCamp nos ensina nesta atividade que nós podemos alterar a largura, a altura dessa linha aqui, usando a propriedade height. Por isso ele nos pede que nós alteremos a altura do elemento HR com o height, com a altura de 3px. Então vamos usar aqui o nosso seletor. A propriedade que nós vamos alterar é a altura, high. Vou colocar 3px. Gabriel, não percebi diferença. Sério? Olha para a direita, olha para cá. Vou tirar, tirei. Diminuiu. Vou colocar, coloquei. Cresceu. Vejam que era isso que estava acontecendo e foi isso que aconteceu aqui com o nosso HR, que nós podemos alterar o tanto que nós quisermos. Eu posso deixar uma linha gigantona, olha aqui. Nossa, ficou gigantona, Gabriel. Ficou. Mas ele nos pediu 3, então vamos deixar 3. Vamos verificar nosso código. Parabéns, o código passou. Vamos enviar e vamos para o próximo desafio, que é o passo à atividade 68. Aqui no 68 também é bem simples. Ele pede para nós alterarmos outra propriedade do elemento HR. Agora ele quer que nós alteremos sua cor de fundo para a cor brown. Então lembram-se da propriedade cor de fundo, background color. E o background color vai ficar brown. Só não podemos esquecer do tracinho aqui, background, traço color. Agora sim, ficou da cor que ele nos pediu. Gabriel, eu olho aqui com os meus olhos super atentos, não parece brown. Mas está da cor que ele pediu. Isso daí para ele é o brown. Então vamos acreditar, confia, vamos verificar nosso código. Parabéns, o código passou. Vamos enviar e vamos para o próximo desafio. Nesse passo 69, o objetivo é falar sobre bordas. Gabriel, não sei o que são bordas. Então veja que ao redor aqui dessa linha do HR, ainda tem um espacinho que é cinza. Essa linhazinha ao redor é a borda do meu elemento HR. Todo elemento do HTML tem bordas. E aí nós podemos definir cores diferentes para as bordas. Ou cores diferentes para cada lado da borda. Como assim cada lado, Gabriel? Veja que existe a borda em cima, a borda na lateral direita, a borda embaixo, a borda na lateral esquerda. Portanto, é possível definir uma cor diferente para cada uma dessas bordas. Só que aqui ele nem pede isso. Aqui ele pede para que a gente faça com que todas as bordas do HR sejam da mesma cor de fundo do próprio HR. HR que é esse brown aqui. E ele pede para fazermos isso utilizando a propriedade border-color. Vai ficar também brown. Gabriel não percebeu a mudança. Sério que você não percebeu? Vou apagar aqui. Vou apagar essa linha. Olha para a direita. Vejam que a linha ficou bem menor, porque a borda ainda estava na cor cinza. Quando eu coloco, a borda fica toda preenchida. E aí sim a linha fica uma linha mais vistosa. Mas aparece melhor, digamos assim. A borda ficou toda padrão com as mesmas cores do elemento. Olha que legal. Será que era só isso que ele queria? Não acredito. Verifica o código. Está aí. Parabéns, o código passou. Vamos para o próximo desafio, que é o passo atividade 70. Aqui na atividade ou passo 70, o FreeCodeCamp vai nos ensinar um pouquinho de matemática super básica. Porque todos nós percebemos que a espessura da linha pareceu que ficou maior. Mas ela realmente ficou maior, porque o valor padrão da largura da borda é de 1px para todas as arestas. Então tem 1px em cima, 1px em uma lateral, 1px embaixo e 1px na direita. Quando nós alteramos a cor de fundo de toda a borda para ficar na mesma cor do fundo, é como se nós tivéssemos adicionado 1px acima e 1px abaixo. Então, na verdade, a nossa HR, que tinha já 3px no interior, ficou com 4, que é mais 1px da borda de cima, e mais 1px, 1px da borda de baixo, ficando com o tamanho 5. Por isso, nesse passo atividade, ele pede para nós alterarmos a altura do HR para 2px, porque assim fica com a altura total de 4, os 2 do interior, mais 1 da borda superior, mais 1 da borda inferior. Bem simples, né? Vamos verificar nosso código. Era só isso. Talvez essa tenha sido a atividade mais fácil de todas, mas é assim. Com altos e baixos vamos chegando lá, vamos para o próximo desafio, que é o passo atividade 71. Aqui ele pede para nós adicionarmos outro elemento HR entre o primeiro elemento main e o elemento folder. Então, aqui eu tenho o main, vai ser entre o main e o footer, na verdade, desculpa, o footer está por aqui. Então, está aqui o main, eu vou até embaixo, entre o main e o footer, eu vou adicionar outro HR. Percebam que eu não preciso alterar as propriedades dele, ele já vai ficar igual ao nosso primeiro, porque nós não usamos classes. Lá no nosso estilo, styles.css, nós trabalhamos diretamente com o seletor HR. Por isso, sempre que adicionarmos um HR na nossa página, ele já vai ficar com a formatação desejada. Os HR são exatamente iguais. Vamos verificar nosso código. Parabéns, o código passou. Vamos enviar e vamos para o próximo desafio. Vou fazer uma pausa rápida para te lembrar de algo muito importante. Curte o vídeo, é grátis. Se inscreve no canal também, não paga nada, jovem. Pode se inscrever à vontade. Ativa o sininho para você receber a notificação de todos os novos vídeos. E se você está gostando realmente deste conteúdo, compartilha com seus colegas e amigos para que possa chegar para mais pessoas. Vamos voltar ao que interessa. Nesse passo atividade 72, o FreeCodeCamp nos ensina a respeito de paging, que é o espaço ao redor do interior de todos os elementos do HTML. Para mostrar como funciona esta propriedade, ele pede para nós adicionarmos 20px de espaço interno ao elemento body. O espaço interno, mais uma vez, é o paging. Então, eu vou definir aqui paging e dar para ele o valor de 20px. Gabriel não percebeu o que aconteceu. Vou apagar esta linha e você fica de olho aqui do lado direito. Apaguei, vejam aqui o meu body, como ele ficou um pouco mais espaçado. Agora eu coloquei os 20px, vejam que ficou com espaço de 20px aqui ao redor dele. E era só isso, Gabriel. Como é fácil, foi fácil agora, mas você vai perceber nas próximas atividades que paging, border e a margem são elementos extremamente importantes para que nós consigamos organizar melhor e deixar as páginas HTML do jeito que a gente quer. Hoje você está dando o primeiro pontapé trabalhando aqui com paging. Vamos avançar à medida que nós avançamos aqui nas atividades. Quer ver? Vamos verificar. Parabéns, o código passou. Era só isso mesmo que ele queria. Então vamos avançar e vamos para o próximo desafio, que é o passo atividade 73. E como nesse passo as coisas começam a ficar mais legais, chegou aquela hora de me despedir de você. Agradecer aos que ficaram até aqui. Lembra de curtir o vídeo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço.